Irã Santana Alves, conhecido como Luva de Pereiro, não merece ficar rico. Será mesmo? Oi pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Igor, criador do canal Igor Geral. Mas o assunto não é o meu canal, e sim a pergunta. O Luva de Pereiro merece ficar rico? Um menino que fica postando vídeos com jogadas e dribles, fazendo gols espetaculares, com controle de bola incrível, merece mesmo em seguidores? Bem, eu fico muito feliz que o meu conterrâneo baiano conseguiu a marca de 18 milhões de seguidores no TikTok, e aproximadamente quase 17, deixa eu ver agora, 16,8 milhões de seguidores no Instagram. Vocês não tem noção da capacidade de juntar junto com dois amigos, o lançador, o goleiro e o cameraman, e conseguir impactar a vida de milhões de pessoas de uma forma simples, de uma paixão, uma paixão nacional, o futebol, com seu jeito carismático, com seu jeito alegre, com seu jeito humilde. Esse cara conseguiu transformar não só a vida dele, mas a vida de muita gente, alegrando cada vez que ele postava um vídeo e prender a atenção das pessoas no seu conteúdo. Não foi somente o futebol, futebol por futebol, qualquer pessoa faz aquilo, qualquer jogador bom consegue fazer aqueles movimentos. A questão não foi o talento em si somente, porque ele é talentoso, ele é muito talentoso. Existem outros jogadores também que são muito talentosos, mas a questão que definiu o Luva de Pereira não foi sorte, não foi sorte mesmo, foi talento, foi carisma, foi humildade. Eu fico muito feliz que um cara como ele tenha alcançado sucesso. Para vocês terem ideia, tem jogadores famosos atuando no Brasil, que mesmo sendo jogadores de seleção, jogadores de time grande, ganhando milhares, até mesmo milhões de reais, todos os meses não conseguiram ter tantos seguidores como o Luva de Pereira. Você tem noção do que o Irã conseguiu? Só é feito comparativo. O jogador Fred é esse mesmo do Fluminense que acabou de se aposentar, que está na mídia direto, que já participou da seleção de duas Copas do Mundo, tem no Instagram dele 2,3 milhões de pessoas. O Irã já está chegando a 17. O atacante Hulk do Atlético Mineiro, outro gigante do futebol, atacante completo, que já defendeu o Brasil em Copa do Mundo e Copa América, tem 4 milhões de seguidores. O Gabigol, que está no Flamengo, é um dos maiores times do Brasil, que está no Flamengo, tem 9,8, ou seja, a metade do que irá em pouco tempo. O nosso Luva de Pereira conseguiu. Aí eu pergunto a vocês, será mesmo que foi só talento? Foi sorte, como alguns gostam de falar? Não, não foi sorte, gente. Não foi acaso que o Luva de Pereira conseguiu chegar a esse número tão absurdo. Um cara simples que ninguém conhecia até pouco tempo atrás. Conseguiu marcas realmente absurdas. E aí vem a pergunta, será mesmo que ele não deveria ganhar dinheiro? Pessoas que trabalham, estudam, que tenham curso superior completo, mestrado, PhD, que estudaram muito, que eles deveriam ganhar mais? Bem, a questão não é que eles deveriam ganhar mais. Será que o Irã, o nosso Luva de Pereira, deveria ganhar menos que essas pessoas? Eu acho que não. Pelo simples motivo, pela capacidade que o Luva tem de atingir várias pessoas. O que eu quero dizer com isso? A capacidade que ele tem de causar o entretenimento, a diversão, a simpatia, a esperança que mesmo qualquer um, onde quer que esteja, em qualquer condição, consiga transpor a sua alegria naquilo que faz. Essa capacidade dele de mostrar a muitas pessoas que é possível sonhar, incentivar, impacta muito a vida de milhares de pessoas. E isso tem valor. Imagine você acordar cedo e trabalhar para ter uma vida melhor. O Luva, sem ter condição nenhuma, vivia o sonho dele de ser jogador de futebol. Eu não sei se ele vai ser jogador de futebol, mas eu com certeza sei que muita gente conhece mais o Luva de Pereira do que é muito atacante, muito jogador de time de Série A, de time europeu da Champions League. Por conta disso, eu realmente acredito que ele merece cada inscrito que ele recebeu no canal, cada contrato que ele já assinou e cada contrato que eu tenho certeza que agora com o Falcão, grande jogador de futsal, que conseguiu duas vezes ser campeão mundial de futsal, vai e merece sim ganhar cada vez mais. Porque ele é único. A forma que ele joga bola, a forma que ele transmite alegria, a forma da sua simplicidade sempre agradecer a Deus, receba, fazem dele um cara que merece sim ter sucesso e merece sim ganhar o seu dinheiro. Mesmo ainda não terminar dos estudos, um cara que conseguiu transformar uma vida sem futuro, sem perspectiva em algo grandioso, caramba gente, é de se tirar o chapéu. O que ele faz da forma de inspirar as pessoas, é acreditar nos seus sonhos, não é só o futebol. O Irã não passa a mensagem só de futebol, passa a mensagem de que você pode conseguir algo novo, algo que deseja. A capacidade dele de transmitir isso, caramba, é imensa e de uma forma simples e talentosa. Um cara que não ofendeu ninguém em seus vídeos, em momento algum. Aqueles que criticam não veem os momentos difíceis, aqueles momentos nos bastidores que não é mostrado, aquele momento difícil, aquele momento de dificuldade, de aperto. O Irã não mostra isso. O Irã só mostra a parte boa, a parte feliz, a parte que realmente precisa ser mostrada, a parte que realmente importa. Quem critica ele, acha que lá atrás foi fácil, não foi fácil. Chegar onde ele chegou, não é para qualquer um. É difícil. Eu tenho certeza que muitas vezes ele pensou em desistir, mas ele não desistiu. Ele continuou, ele insistiu, ele insistiu. Porque tinha uma coisa também que ele tinha. Muitas pessoas que estudam, não tem, que é fé, que é a palavra de Deus. Não, não vou ser religioso aqui agora. Mas o Irã tem isso. Nos seus vídeos ele fala, receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nunca perdeu a fé. Vocês podem ver. Não acreditam em mim? Pode ver. Vai lá nos vídeos antigos dele, no TikTok. Vai ver quantos comentários negativos ele recebeu. Quantas mensagens de ódio, quantas mensagens de deboche. Mesmo assim ele seguiu no seu caminho, no seu curso. Não desistiu. E postava vídeo, e postava vídeo, e postava vídeo. Sempre com sorriso no rosto, sempre com otimismo, sempre com felicidade. Ele se mostrou um cara verdadeiro, que não é fingimento para aparecer na mídia. Ele fez aquilo porque ele gostava, porque aquilo é o que ele é. Aquilo é o que ele é. Ele conseguiu mostrar como é que, independente da situação, independente do lugar, independente do tempo, ele consegue, consegue vencer, consegue ser feliz, consegue fazer aquilo que ele ama, que é jogar futebol. Agora eu pergunto, será que ele não merece receber esse dinheiro? Será que ele não merece ficar rico? Hum, eu acho que ele merece cada centavo. Eu acho, inclusive, que ele merece muito mais. E fica aqui uma reflexão final. Um cara, como o Luva de Pedreiro, que não recebeu nada do nosso país, que vivia em condição precária de pobreza, pobreza mesmo, conseguiu dar ao nosso país, na esperança, a capacidade de sonhar, a capacidade de não perder a postura, a capacidade de ficar alegre, feliz, mesmo não tendo aquilo que a gente deseja, que a gente sonha, que a gente almeja, que no caso dele era ser jogador de futebol. Você acha mesmo que ele não merece? Eu acho sim, que ele merece. Então, Luva, não sei se você vai ver esse vídeo, eu acho que não, mas ele deseja tudo de bom. Eu fico contente que você conseguiu sim, agora sim, estar na estrada que Deus fez para você, com pessoas boas. Espero que você consiga muito mais seguidores, que fechem contratos, e que inspirem pessoas como esse cara aqui, a acreditar no sonho, que é possível, com esforço sim, é possível sim. E você não merece isso, Luva. Você merece muito, mas muito mais que isso. receba, sim! Abraço, e lembre-se, não leve a minha vida tão a sério.